Música Hoje estou trazendo para vocês uma gameplay aí de Ghost Recon É um jogo que saiu agora na Steam, grátis né, e grátis qualquer coisa a gente vai atrás É um jogo futurístico né, é um jogo de tiro E tá aí um pouco pra vocês conferirem, beleza? Primeira gameplay do canal Da última vez que eu escrevi aqui Foi banido Nossa, tem uns caras que tem um ping ruim mesmo hein, caramba, olha Ah, eu já vou avançando já, tô nem vendo Vai nessa, vai nessa, vai tomar um calando nem na cara hein Vai Vamos, vamos, vamos roxa, roxa, roxa Olha, olha o teu lado aí velho Olha o cara aqui do meu lado Puxa lá Como foi? E agora? Tu não respondo mais? Isso é só um teste só, pô, isso é só um teste aí, não é só pra quem me lembra Agora começou Ah não, vai começar ali Eu vou, eu vou me vingar dele ainda rapaz, fica vendo Olha, matei ele ainda Cuidado com o sniper Vamos começar pela esquerda aqui ó, não tem ninguém pela esquerda Sai da casa pela esquerda, vem E aí, agora você tinha uma vantagem, você tinha uma vantagem, você tinha uma vantagem, tá doido Ó Diego, o circo iniciou o Warface E sim E sim E sim, parece que iniciou o Warface Ah, que existiu Caralho Nossa, moleque Me matou varado Um 3x3, velho, é vocês Nossa, 5 barra 2 Onde que vem? Sabe Sabe? Olha, não dá Ah, 2 barra 5 É nóis Ô, mano, já tem uma parada já, velho Perto o S aí Perto o S aí Perto o S aí Aperto o S aí Aperto o S aí Aperto a rolaje no mouse Aproxima Ultra vermelho Aproxima Ah, meu Deus, que saco, velho. Nossa, cabeceia, cara, cabeceia. Secaiu um baterista. Secaiu um baterista. Ah, isso, tiro toda vida do cara pro outro vai ele matar. Ponto, ponto é só... Eu não acerto, não tenho granada, chupa. Eu não fiz esse não. Eu fui, eu não fui. Eu não fiz esse não. Esse aqui é um cara mano. Fala cheio. Bora avançar, bora avançar, bora avançar, bora avançar. Ai, ai. Securando Delta. Olha, quase 10 segundos para refutar. Eu vou gravar esse jogo aqui, todo dia quase. Ah, bota no canal, é maneiro. Diego vai baixar. Ai, Renato está baixando também. Fazemos quase só nós. Pegar level 10 rápido que já é o Lorde. Estou level 4? O que é o Lorde? O que é o Lorde? Valeu, Lorde. Valeu... Boa. Valeu, Lorde. Mas aquele gol fogo amigo, eu nem sabia que era o filho de Z, pô. Valeu... O que é? Olha lá, eu sou do time inimigo agora. Caralho, que merda. Boa amigo. Boa amigo, vem daí. Eu rushei, eu apertei o F, velho. Rushei aquelas paradas. Ué? O Burnley foi pro time de lá? Não. Não, pô. Não, medo. Jogar 1000, pô. Não que ele ta azul pra mim? Ele tá azul pra mim. Fim bugada. Ah, tô negativo por dois só. Pra onde tirar esse negativo aqui? Corre porra! Ah, é espaço que aperta, né? Que saco, apertei o Weaver. Ah, tem um cara de tomar. Ai meu deus, não tô mal nessa partida, cara. Na outra eu detunei, na outra. Nossa, estrupei até a mãe dos caras. Segurando, Delta. Onde que eu vejo minha vida? Ah, gente. Estamos capturando, vem aí. Estamos capturando, vem aí. Estou saindo da base agora. O dispositivo pronto. Nossa, mais três em último. Que coisa feia, velho. Culpa de quem? Olha a face, que é diferente. 60% capturando aqui. Olha o rústio que vai embora. Rústio que vai embora. Rústio que vai embora. Rústio que vai embora. Rústio que vai embora, que eu estou. A gente empurrar ali. O cara explodiu aqui. Esse cara aqui não tá bem não, viu? Esse cara aqui não tá bem não, velho. Esse cara aqui não tá bem não, velho. Ah, o cara tá invisível. Que louco, velho. Nossa, velho. O cara me importe, ele foi geral, velho. Fica ali mesmo, velho. Ele tava invisível, a praga, velho. Aham, é o poder especial que tinha. Fica ali, velho. Fica ali, velho. Fica ali, velho. Fica ali, velho. Nossa, que pulo da hora que eu dei. Opa, tem um... Oh! Olha o melianche ali, olha o melianche ali. É isso, velho. É isso, velho. É isso mesmo, tá alto, velho. É isso mesmo, tá alto, velho. Ai, meu HP tá sem nada de HP, velho. Tem uma HP, velho. Tem uma SVJ aí, ó. Tem uma HP, velho. Tem uma HP, velho. Tem uma HP ali, ó. Tem uma HP ali, ó. Bora, 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 bora. Cara, tem um fogo a G é, hein? A parede vara, a parede vara, a parede. Nossa, tem bazuca nessa porra? Tem assistência pro cara ali, meu. Nossa, como? De onde que eu tô... Nossa, meu. O cara é hacker. O cara tá aí da parede. Vamos lá, hein, boys. Vamos lá, hein, boys. Não, 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 não. Ah, puxei. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ele foi e saiu da base agora. Vem, vem, vem. Nossa, eu tomei tiro, velho. Para, cara. O que foi? O Sony quase me matou já, velho. Não fui eu que eu tirei. Onde que foi? Não fui eu, mano. Tô com 30 bala aqui, 120. Por que que eu tô vermelho, velho? Eu fiquei vermelho. Ah, velho, para. Eu quero ir botar uma granada de novo, cara. Saco. Ah, velho, tá parado aí por quê? Tá mó lag, velho. 3 minutos diminuiu a resolução. Eu tô a, deixa eu ver, 56, 7, 56, 7. Pc, é. Não, pra, pra aquele vídeo logo, hein, velho. Meu Deus. Aham. Tô jogando no raio com 60 de pé. Eu nem sei se tá no cu aqui. Tô ver. Ó o cara correu. Opções. Tá no raio, tá no full. O cara roxando, 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 cara roxando. Poxo que foi um minuto, mano, um minuto e 30. Ai, 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 é boi, ai, vai ficar a , vai ficar, ai, vai ser defenado. ae ae viste veste 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 Sério irmão, essa opção tem que me drogar, é muito hack, cara. Cabeceia, filha de uma foda. Puxiliano. Olha isso! O cara joga a granada, mano, que escritidão. Ah, mas por que a minha arma estava assim agora? Acabou o tempo, hein? Tem que dominar, sai logo. Olha o pulo, olha o pulo do pai e bola. E eu pulo lá. Mais um, mais um, mais um, mais um. Oh, mas um, mais um, mais um, mais um, mais um. Uau! Olha o dubou-kill, o dubou-kill lá! Ah, dumou-kill! Ah, moleque! Virou um frag no final, o dubou-kill, velho. Agora é defender, vou defender, agora é minha área, agora é minha área, demora da porra, cara todo lagado lá meu, mano, é porque que iniciou hoje o jogo ainda, tá com, mano, isso não é o alto, mano, tem que ser, não é nem o mago pra segurar o Nossa, maluco, já to vendo eles já, mano, a mira deve ser muito fruta, mano, a mira deve não, 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 nossa, cara nossa, na minha gafia, cara, na minha gafia ganha os comandos aqui, mano cara, um tiro e mira já vai pra cima, mano Aham, eu puse esse mito aqui. O carro rushando, o carro rushando! Caralho. Como que é esse jogo cara? Como que é? Como que faz esse jogo? Caralho. É um BF futurístico assim, às vezes. O jogabilidade dele é boa? Os gráficos. A gente tá capturando ou a gente tá capturando? A gente. Tá, tá aí. Capturing, não sei o que lá, não sei o que lá. Ô B, ó. Castelli, velho. Lá nada, velho. Ó, o bullet matando geral, velho. Caralho, fala nada, hein, boy. Deixa o hack aí. Já vai ficar com o hack desse jogo já, velho? Nossa, nossa, mano. Tem hack desse jogo também? Isso, mano. Ah, mano. Ô Sérgio, fala verdade, tem hack nessa boss dele? Não. Eu tô boi saquitando, velho. Tive hack, pode ser hack, velho. Pode ser hack, velho. Ó, frente, barrão. Vai tirando, filho. Vai tirando. Viu, B, ó. Tá quanto, B? Viu, um barrão. Eu tô com medo. Não. O que acontece? Não. O que acontece? Não. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Vurta, vurta, vurta Vurta, vurta, vurta Nossa, botou tudo lagado, cara Porra, esses mapas do jogo é grande Que imagem Um vídeo dele aqui, pensa bom É meu tobe, porra Cabe de ver, porra Pô, menos eu não mexia Eu apliquei em 1535 Vai acabar o vila aqui Matei Cara com dois de vida Pô, tá ligado que na Steam Se deixar a Steam aberta Aí tu iniciar um jogo Qualquer, tá aí, nem porque esse Steam parece lá Iniciou qualquer jogo Se iniciar complementado, quer dizer Vai parecer que o Diego Silva iniciou complementado Quatro bullets Quatro bullets Peguei Peguei de marrom, tem mais ninguém Ah, a TV mesmo tava semi Nem vi, que saco, velho Morri por esse nubinho aqui, velho Agora sai, moro automático Eu só vou achar uma Vou achar uma com a coração pro Marco Ó o maluco aqui, meu Que isso? Eu também tenho, eu também tenho esse bagulho aí Eu tô até evoluindo Ó, cadê na casa, cadê na casa, cadê na casa, cara Cadê na casa, hein Pô, que bagulho que é aquele, velho O cara sai correndo Bum 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 Ele é velho quase ele Não, eu já tenho diabo eles Quando eu morrer Aí vai ter um equipamento Vai ter um tipo um chip preto Tu clica Tem dois Um é aquele do Howlchip Um é vermelho E o outro é esse bagulho aí que eu tenho Que acorre no meu maluco Mano, cadê os caras? Será que eu tô indo pro lado certo? Não tô vendo mais o cara nenhum. Quem deve ser? Então vai. Capricho. Bravo. Secure. Obeo. 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 Tem. Tu Stefre. Obeo. Tá marchando no teatro aí? Obeo, favour. Obeo. Como que é a flaca? 시 vei. A minvida não é emboard gyda. Encontre o meu PC de boa. Tem vídeo no PC não? Ah mano, vou fazer um nyojo pra comer, cara, tô morrendo de foda. Tá na fé. Já volto, daqui a três minutos já. É, três minutos. Viu? Vem comigo, cadê você? Tô avançadão já, mano. Eu tô avançadão. Tô do lado do Sonic. Vocês tão no caminhão? Tô no caminhão já. Ah, eles tão em cima de mim. Olha o corpo pra mim, só aqui. Tem a caixa aqui. Aqui, tem cara aqui, ó. Já foi, bom. Pega aí. Peraí, eu tô empurraladão, velho. Olha o cara de um eco ali, ó. Vai lá em cima lá, um eco lá em cima. Boa, boa, boa. Tem alguém no lobby pra seguir por aqui? Não. Ô, Diego. Diego, eu sei que tá no lobby, cara. Valeu o cara ali, meu. Então tem que ir. Nossa, muito... Morri, velho. O Shadow. Pariu. User left to our channel. Nossa, você lá atrás, cara. Correu um babadoid, hein? Sim. 11.3, agora sim, essa parte tá boa. Doce barra 4. Device ready. Vê, tu comprou o cabo, né? Eu não comprei o cabo. Eu comprei a mira e o pente da... O bagulho que tá mais frente. Eu também, cara. O cabo ajuda muito. É, bem molinho. Sem um retorno. Ai, velho. O que que eu fiz, cara? Fui lá na base deles. Nossa, tem que andar tudo de novo à toa. Morri à toa agora. Caraca, mano. Dei um cara aí, viu? Já viu que matou eu, né? Cuidado. Eu tomei na boca, velho. Nossa, eu tomei na boca, velho. Tô sozinho aqui, vatou do povo. Tô sozinho, velho. Tô sozinho, velho. A FF exerce muito massa a jogada. Tô jogando uma guerra de play que é massa, cara. Mas ele serve aqui, velho. Mas ele serve. Mas ele serve. Mas ele serve. Mano, imagine o Ceph, mole. Só imagine o Ceph, mole. Só imagine o Ceph. Vida louca. Vai se liberar a granada também. Vai se liberar o meu pato. Quando acabar é que nós vamos pro lado. Ô boi, me deu uma granada. Vida louca. Pistola. É pistola. A arma de cara é muito forte, velho. A arma de cara é muito forte, velho. Isso aqui tem um refúgio de arma de verdade, velho. Não dá pra controlar. O que o que tá controlado não é refúgio. O que o que tá controlado não é refúgio. Olha o maluco lá. Viu. A arma de cara é um caixa no raio. Viu? Instalando o Direct X. Ah, cara sem vida velho, o cara sabe, sei lá que não quer Ah, falta mais um pouquinho pra gente ganhar já, pô Se a gente avançar um pouquinho mais a gente ganha Não é BR não o jogo, não? É russo Ah, olha, o cara só mata na granada, mano, olha, esse cara só mata na granada Nossa, calma, pega aí com um cara com pele de granada, cara Qual o melhor program pra gravar vídeo da gameplay, né? Peps, é, juntou bullet de fogo aí Pô, sério, olha uma coisa, demorou muito pra vocês, gente, aquela tela lá, conectando, tu servo Aham, pô Pega, maluco, indivíduo aqui, velho Ih, mano, os caras não capturam de novo, hein É rica, é gente, pô Sim, mas isso é tipo... Agora parece porcentagem, é a gente Tá bom assim Ih, maluco, ih, maluco Eu tenho que capturar, achar a log aí, velho Eu tenho que, não aguento assim Nossa, eu nunca mais tinha entrado na minha conta do Oplay Boca, nem precisei fazer o e-mail, né Acabou Matei, olha lá Ah, matei Nove barracinho Quinze barracinhos É mais duas, é isso aí E é isso aí, galera É, eu sou novo nesse jogo, então Se vocês souberem uma coisa a mais sobre esse jogo e puderem deixar nos comentários, eu agradeceria O vídeo fica por aqui e até mais, falou Pode ir com o meu também, só pra... Só pra... Vou ativar o meu também